Nem a morte nem a vida podem me separar de ti Nem os anjos ou demônios podem me separar de ti Estou firmado no teu amor, eu sou teu e tu és meu Nada pode me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor Nada pode me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor Nem a morte nem a vida podem me separar de ti Nem os anjos ou demônios podem me separar de ti Estou firmado no teu amor, eu sou teu e tu és meu Nada pode me separar do teu amor, do teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Jesus Não pode me condenar se Cristo em meu lugar Já morreu, eu sou livre Ele intercede por mim, por me amar tanto assim Justificado por Cristo vivo Livro do pecado Eu sou Teu e Tu és meu Nada pode me separar do Teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Teu amor, Jesus Nada pode me separar do Teu amor Oh, 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 oh Obrigado.